Fala pessoal, tudo beleza? Passando mais uma dica de fotografia odontológica aqui para vocês. Primeira coisa, coloca a alça de segurança. Segundo, a gente vai utilizar essa empunhadura aqui para fotografia intrabucal, para fotografia de dente, para fotografia de lábio, que é a empunhadura na horizontal. Então com a mão direita a gente vai colocar dessa maneira e com a mão esquerda a gente vai acabar focando aqui, usando nossa mão para focar e estabilizar a nossa lente. Segunda empunhadura que é muito importante também é a empunhadura de face. Então a empunhadura de face vai ser sempre na vertical, onde eu apenas vou rotacionar aqui e focar dessa maneira. Mão sempre embaixo da lente para estabilizar ela e dar o foco e a mão direita a gente sempre vai deixar nessa punhadura para fazer o clique nas nossas fotografias. Essa é mais uma dica para vocês, espero que tenham gostado e pratiquem tanto na fotografia de face quanto na fotografia intrabucal.